O Nome de Jesus Brilhou em Samaria O paralítico andou O seco enxergou E houve muita alegria Pela ordem de Jesus De Jesus Removeu-se a meta E disse Lázaro, vem para fora E Lázaro reviveu Pelo nome de Jesus De Jesus Em nome de Jesus Os milagres acontecem Acontecem Em nome de Jesus O inferno vem se estremece Em nome de Jesus Passa o vento e o temporal Temporal Jesus É o nome sem igual Pela ordem de Jesus De Jesus De Jesus Removeu-se a meta E disse Lázaro, vem para fora E Lázaro reviveu Pelo nome de Jesus De Jesus Em nome de Jesus Os milagres acontecem Em nome de Jesus O inferno estremece Em nome de Jesus Passa o vento e o temporal 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 Jesus É o nome sem igual Se Ele venceu Se Ele venceu Tu vencerás Custe o que custar Se for espirar Até o fim vencerás Em nome de Jesus Os milagres Os milagres acontecem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Passa o vento e o temporal 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 É o nome Sem igual Temporal 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 Esmini Em nome de Jesus Temporal 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 Amém Jesus é o caminho, verdade e vida Ele é poderoso e faz o cego ver as maravilhas Ele é Deus de ontem, de hoje e eternamente Ele está presente com fogo e com poder Como chama ardente Queimando todo o teu sofrer É só querer, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré É só querer, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré Aleluia Aleluia Com Deus, sua vida tem vitória História Com Deus não há perigo Perigo Ele te guarda por onde você anda Ele está contigo 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 Com Jesus de Nazaré É só querer, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré É só pedir, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré É só querer, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré É só querer, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré É só querer, querer, querer É só pedir, pedir com fé Acreditar, confiar em Jesus de Nazaré É só querer, querer, querer É só querer, querer Pai, como fostes com Davi Quero ser Teu Segundo o Teu coração Segundo o Teu coração Oh, Pai Por que? Mesmo sabendo que sou falho Tu me fazes forte Oh, Pai Tu demonstraste o Teu poder Para um povo que tem fé Um coração que adora a Ti Guarda-me, meu Pai Guarda-me, meu Pai, do mal Para que eu possa Te louvar Mesmo que os inimigos venham Tuas mãos Tuas mãos Vêm me proteger Tuas mãos Tua glória Vêm me encher Oh, Pai Oh, Pai Por que? Mesmo sabendo que sou falho Tu me fazes forte Oh, Pai Tu demonstraste o Teu poder Para um povo que tem fé Para um povo que tem fé Um coração que adora a Ti Guarda-me, meu Pai Tu, Pai Pra que eu possa Te louvar Mesmo que os inimigos venham Tuas mãos Tuas mãos Vêm me proteger Tua glória Vêm me encher Oh, Pai Oh, Pai Guarda-me, meu Pai Guarda-me, meu Pai Do mal Para que eu possa Te louvar Oh, Pai Oh, Pai Mesmo que os inimigos venham Tuas mãos Vêm me proteger Tua glória Vêm me encher Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Quem vai saber A hora que o Mestre Jesus vai voltar Não há previsões De Davi De Davi De Davi Sim, sim Jesus vai voltar E Ele não tardará Para buscar Seu povo Seu povo Sim, sim Jesus vai voltar Sim, sim E Ele não tardará Para buscar Seu povo Seu povo Sim, eu sei O quanto ao mesmo O quanto ao mesmo Este dia Que o grande coral Do céu vai cantar Rosanais ao rei Raiz de Davi De Davi Sim, sim Jesus vai voltar E Ele não tardará Para buscar Seu povo Seu povo Sim, sim Jesus vai voltar Para buscar Para buscar Seu povo Os anjos Os anjos vão dizer Amém Amém Ao Eterno El-Satá Príncipe Príncipe Não tardará Para buscar Seu povo Sim, sim Jesus Jesus vai voltar Não tardará Para buscar Seu povo Sim, sim Jesus vai voltar E ele não tardará Seu povo Sim, sim Jesus vai voltar Sim, sim Jesus vai voltar Seu povo O Senhor é o meu pastor É o meu pastor e nada me faltará Arrinda que eu ando pelo bode da morte Não temerei Arrinda que eu ando pelo bode da morte Ele é meu rei O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O meu pastor está presente Ele posso deitar-me em paz Estou livre de todo medo Ele é o meu consolador Arrinda que eu ando pelo bode da morte Não temerei Não temerei Arrinda que eu ando pelo bode da morte Ele é o meu rei Ele é o meu rei Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onde diz a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Você que está chorando Sozinho aí, prostrado Sem ter alegria A angústia te laçou Mas triste é esperança De noite e de dia Porque sua alegria Vem pela manhã Você que está chorando Sozinho aí, prostrado Sem ter alegria A angústia te laçou Mas triste é esperança De noite e de dia Porque sua alegria Vem pela manhã O choro pode durar Até o anoitecer Mas o teu socorro É pelo amanhecer Você que está chorando Sozinho aí, prostrado Sozinho aí, prostrado Vem pela manhã O choro pode durar Até o anoitecer Mas o teu socorro É pelo amanhecer É pelo amanhecer 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 Pode fazer palácios Pode até construir castelos Mas não faz as montanhas Como ele fez O homem pode criar projetos Pode atravessar o deserto Mas não faz as areias Como ele fez Deus tudo vê, tudo vê Deus tem todo poder Derruba os grandes E o menor ele faz crescer Deus faz a igreja crescer Deus faz o homem fortalecer Pois sem Deus o homem é nada É poeira da estrada Deus faz a igreja crescer Deus faz o homem fortalecer Pois sem Deus o homem é nada É poeira da estrada O homem pode criar projetos Pode atravessar o deserto Mas não faz as areias Como ele fez Tudo vê Deus tudo vê Tudo vê Deus tem todo poder Ele tem todo poder Ele tem todo poder Terruba a igreja crescer E o menor ele faz crescer Deus faz a igreja crescer Deus faz o homem fortalecer Pois sem Deus o homem é nada É poeira na estrada Deus faz a igreja crescer Deus faz o homem fortalecer Pois sem Deus o homem é nada É poeira na estrada Deus faz a igreja crescer Deus faz o homem fortalecer Pois sem Deus o homem é nada É poeira na estrada Na estrada Deus faz a igreja crescer Deus faz o homem fortalecer Pois sem Deus o homem é nada É poeira na estrada Na estrada Na estrada A 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 estrada E tudo que pedisse em Seu nome, tudo me daria E as grandes promessas que estão na Bíblia E tudo que pedisse em Seu nome, tudo me daria E as grandes promessas que estão na Bíblia Cristo devolveu tudo o que eu perdi Agora sei o que é ser feliz ao lado de Jesus Cristo resgatou o que a morte me roubou E hoje abençoado sou Sou Cristo resgatou o que a morte me roubou Cristo resgatou o que a morte me roubou Oh Oh O que é que é que é que é que é a vida? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto